Uma das novidades aqui é o Super Paleteiros no Parque da Maternidade. Eu mesma já estou com o meu aqui de leite ninho com Nutella. E você também, se quiser, para tirar a ressaca desse carnaval, é só vir aqui. Eu estou do lado do Adail, ele que vai contar um pouco para a gente sobre esse empreendimento. Além de leite ninho com Nutella, tem vários outros, não é mesmo, Adail? Boa tarde. É verdade, tem muitos sabores aqui, tem para mais de 30 sabores. E a gente sempre inova com sabores novos, sabores que sejam refrescantes, naturais, da fruta realmente, né? E produtos de qualidade, que tenha realmente sabor. Coisa que muitos outros produtos não têm aqui, você vai encontrar sabor e muita refrescância. Adail, a gente sabe que nesse período de carnaval muita gente fez aquela dieta para ficar bonito e quer manter a dieta. Tem aqui paleta fitness, detox também? Tem sim, nós temos agora, sabemos que tem muito diabetes aqui em Rio Branco. Nós temos paletas saladas de frutas, zero açúcar, detox. Aqui o ambiente é tão agradável que o cliente chegou e já está conectado na internet, não é isso? Aqui a gente sabe que a gente não pode ficar sem internet, né? A primeira coisa que a pessoa chega num canto é fazer check-in, ver como é que está o WhatsApp. E aqui fica à vontade, com o ambiente climatizado, com internet, com vista para o parque. E é isso aí. E as novidades não param por aí. Você, no conforto da sua casa, do seu trabalho, pode ligar que também tem diz que entrega, não é isso? Isso. A gente começou agora, semana passada, com diz que entrega. Nos telefones 9999-5096, 3224-5096. Se você estiver em casa, cansado, se quiser tomar uma paleta, só ligar, a gente vai entregar rapidamente. E o cliente que vier aqui, ou que comprar através do diz que entrega, também vai preenchendo o cupomzinho para concorrer a um iPhone 6. Conta isso para a gente. Pois é, para atrair novos conhecedores das paletas, porque muita gente não conhece as paletas, eu fiz essa promoção. Um iPhone 6, cada cliente que vier aqui, de 15, 15 reais, ele vai ganhar um cupom que vai concorrer a um iPhone 6 no dia das mães. Então, programa da Jô, agora parceiro também do Super Paleteiro. Se você quiser participar e concorrer aí a cinco deliciosas paletas, é só vir aqui no Parque da Maternidade Super Paleteiros e participar da enquete através do programa da Jô no SBT, não é isso mesmo? É, é isso mesmo. Só ficar ligado lá no programa da Jô, que vai ir a concorrer a cinco paletas, na quarta-feira de cinzas, né? Para tirar aquela ressaca. Agora daí você vai me dar licença, vocês de casa também, porque eu não estou aguentando mais. Eu tenho que provar que é essa delícia. Música 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 Música